Intercâmbio em Adelaide em um minuto. Adelaide é a capital do sul da Austrália e é onde a cultura, a arte e a natureza se encontram. Localizada entre as colinas e o litoral sul da Austrália, a cidade é encantadora e oferece uma experiência de intercâmbio verdadeiramente única. Adelaide tem uma atmosfera descontraída e parques muito bem cuidados, como o Adelaide Botanique Garden e o Bel Air National Park. Verdadeiros refúgios naturais para quem quer relaxar, explorar e curtir o seu intercâmbio. Além disso, o intercâmbio em Adelaide te permite participar de festivais e eventos durante o ano todo, como o Fringe e até o Festival de Vinho e Comida. Além disso, dá para fazer viagens para vários lugares icônicos, como Cangaro Island, Mount Gambier e inúmeras vinícolas premiadas. O mercado de trabalho em Adelaide é superaquecido e principalmente para as áreas de hospitalidade e gastronomia. Quem faz intercâmbio em Adelaide com a West One ainda tem de bandeja esse time charmoso para chamar de seu assim que chega na cidade. Bora fazer intercâmbio em Adelaide? Chama a gente na DM! Música 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 Legenda Adriana Zanotto